Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire Hoje, dia 23 de dezembro, tô gravando esse vídeo pela parte da manhã Pra trazer a novidade que chegou um Royale Cara, Royale tá bacana, mano, tem uns itens top Olha só, vamos entrar aqui no nosso Free Firezinho Já vai deixando aquele like, né? Tá aí, ó, dia 23 de dezembro De 23 a 30 de dezembro Chegou aqui o Escolha Royale Obtém a nova Asa Delta Com a festa de recepção Mano, essa Asa Delta tá muito pirada, velho Pena que eu ainda não consegui pegar É o Trenor Alpino, esse que tá aqui, ó Vamos dar uma olhada lá e vamos dar uma Verificada aqui, mano Neste Royale Ele tem uma animação, só que no meu não fez animação Cara, tem uma animaçãozinha muito top Na hora que você entra aqui Essa animação aqui, ó Olha só que da hora, essa animaçãozinha Que bacana, velho Se liga só Montando o Trenor com umas turbinas Zona ali, ó Um chifrezão ali, ó Porque sabe, né? Quem é jogador de Free Fire, né? É, mano, que é nóis Bora lá E esse é o Trenor, mano Olha só que da hora Então, esse aqui é o Trenor Alpino Que é um dos prêmios principais Que tá aqui Além dele, né? Também tem Essa skin aqui Que o conjunto Raja O Glacial, mano Essa skin ela já veio em outro evento E tá retornando agora aqui Neste Escolha Royale Mano, muito bacana Essa skin também Esse casacão aqui dela É bem da hora, né? Olha só, mano Que da hora Aí a calça A calça também Eu achei legal O sapatinho A máscara então Mano, essa máscara É zoeira, hein E o cabelão aí, né, mano Também abusadão E aqui é o Trenor E aqui você pode ver ele aqui, né? Trenor Alpino Ele além de servir como asa delta Na hora que você cai do avião Ele também tem a animação aqui Quando alguém te chama Aquela animaçãozinha básica Que você faz na entrada ali do lobby Quando alguém te chama Olha só que da hora, velho Caraca, hein, meu bom Bonitão esse Trenor Alpino Ele começa o evento Com nove diamantes O giro, né? Eu já girei Cara, na minha opinião Isso aqui, mano Quem já possui as coisas A roleta não deveria parar no local É verdade Mas ela para, hein Então você pode pegar Muitos itens repetidos Isso é chato pra chuchu, mano Então, tipo assim Quem já tem muita coisa daqui, mano Que nem no meu caso aqui Que eu já tenho esses três aqui Eu já tenho também essa panela Eu removi ela pra não cair, né? Porque ela tá aqui perto Do prêmio principal É, eu removi ela Então eu acho, mano Que a Garena devia Com um sistema Que quem já tem os itens daqui Não caísse em cima Porque é muito desonesto Pra gente, né, mano? Que já tem as coisas Que a gente já gastou dinheiro Pra pegar essa parada aqui Isso aqui Aí, de repente De repente vem pra cá Pra roleta E você continua pegando Ele de novo, mano É complicado Os prêmios Os valores vão subindo, né? Eles começam com nove Vai pra vinte e nove Cinquenta e nove Nove Cinco e 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 nove Somando tudo isso aqui Mano, é cinquenta contas É cinquenta reais, velho No mínimo Pra você zerar isso aqui tudo Vale lembrar, né? Que O prêmio aqui Sempre vem no último, mano Então É cinquenta reais aí Sem choro Pra você fazer recarga Só que uma das vantagens Aqui da recarga É que a gente ainda tá Com esse evento aqui, né? Mano Se você ainda não fez as três recargas, você pode fazer uma recarga só de 520, porque aí é certeza que você vai pegar, porque ela vai dobrar aqui, vai dobrar não, depende do quanto você conseguiu aqui de desconto. Mas vai dar bastante diamante e você vai conseguir pegar mais fácil, tá? Nesse Escolha Royale. Mas comenta aí se você já conseguiu, se você pegou ou não pegou. Aqui é a premiação dos giros, né? Com dois giros aqui você vai pegar essa caixa de loot. Com quatro giros você vai pegar duas caixinhas aqui do pacote Token Dia do Boy, que vem aqueles, aquelas paradinhas pra você erupar a sua arma. E com seis giros você vai pegar este paraquedas aqui, paraquedas Onda Imperial. Beleza! Além desse evento, também tem a recarga caveira alada que chegou agora, né? Então você recarregando aí 500 dímon, você vai estar pegando este gelinho aqui. Que, cara, eu não achei bonito, eu achei ele meio opaco, meio sem brilho, sei lá. Eu acho que ele tinha que ter um efeito aqui nessa caveira, um brilho, alguma coisa, uma chamazinha, um efeito de chama, alguma coisa. E desse jeito que ele ficou meio opaco, igual é o avião, né, mano? Ficou com uma skin meio esquisita, meio fosca, meio sem graça, sem vida, né? E assim tá esse gelo aqui, mano. Mas comenta aí, você achou bonito esse gelo, mano? Vai tentar pegar? Comenta aí pra gente, belezinha? Passa do Praça do Fudder Trek, foi o que eu falei no vídeo passado, até inclusive dei a dica. Caso você não saiba como funciona isso aqui, que eu acho meio difícil, compra sempre o item mais barato primeiro, mano, tá? Pra você tá liberando este bônus aqui. Com este bônus aí, você vai conseguir comprar as outras coisas aqui mais em conta, belezinha? Então, tanto... E vale lembrar que são três carrinhos aqui de lanche, tá? Tem o carro aqui principal do lanche, tem o cachorro quente e tem o de doces, tá? Então, são três abas aqui pra você tá pegando. Inclusive, o Dino, Dino dos Natais passados, tá nessa aqui, tá? Então, compra o mais baratinho primeiro, pra liberar o desconto aqui pra você pegar o Dino. Beleza? Bora aqui, bora. Bônus da recarga da nova era, eu já falei. Brinde natalino, galera. Eu ainda... Ontem eu não consegui bater, fazer todos, tá? Vou pegar aqui os restantes. Hoje eu já troquei, já dei 300. Já troquei, porque os prêmios diários, esses diários que a gente tá coletando aqui, ó. Eles desaparecem com três dias, tá? Então, quando tiver... Hoje é o dia já, se você tá fazendo isso primeiro, hoje é o dia já de você trocar. Porque se você deixar pra amanhã, pode desaparecer, tá? Beleza? Então, presta atenção aí pra você não comer barriga aí e vacilar, tá? Então, eu já troquei. Tô com 400. Deu 400, porque foi 300 mais 100. E agora eu tenho até o dia 6 pra gastar esses daqui, tá? Mas o diário eu já troquei. Então, aí mais pra frente eu vou vir aqui e vou fazer a festa aqui. Vou comprar aqui. Eu vou pegar um desses pacotes aqui que eu talvez ainda não tenha. Se eu não me engano, eu acho que eu não tenho o tijolinho. Então, eu vou juntar aí todos eles pra tentar pegar o tijolinho. Beleza? E você? Já trocou o seu? Já conseguiu pegar tudo ali? Eu também tenho personagens. Eu aí, talvez eu pegue o camis, que eu não tenho camis também. Tá? Mas aí tem muita coisa bacana aqui. E o bacana, véi. De graça, né, véi? Com personagens, skins, cartão de sala personalizado e tudo mais. Ó, de grátis. Até dia 21 do 12 até o dia 6 de 16 de janeiro. Beleza? Então é isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Espero ter sanado a dúvida de vocês aí. Quanto ao evento de recarga. A nova loja aqui do... A Praça do Fud Truck. O Royale. E é isso, mano. Deixa aquele likezão pra fortalecer e tá ajudando a gente aqui. Incentivando a gente a estar trazendo vídeos aqui todo dia de Free Fire. Belezinha? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais uma vez o vídeo. Fiquem todos com Deus. Eita. Fiquem todos com Deus. E eu fui. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.